Bravo Serviços Logísticos, abre vagas para motoristas nas categorias C, D e E. Vamos à matéria. A Bravo Serviços Logísticos, referência no atendimento logístico e autoridade em serviços de eficiência, de armazenamento, transporte e distribuição, anunciou essa semana novos processos seletivos para a contratação de motoristas de caminhões 3x4, toco, truque, bitruque, carreta e vans para as filiais de Rio Verde e Goiás, Aparecida de Goiânia e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Vamos a elas. Filial Rio Verde-Goiás Motorista 3x4 Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria D Curso MOP Atualizado Obrigatório E Residir em Rio Verde-Goiás Motorista bitruque Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria E Curso MOP Obrigatório e Atualizado E Residir em Rio Verde-Goiás Motorista toco Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria D Curso MOP Obrigatório e Atualizado E Residir em Rio Verde-Goiás Motorista truque Carteira Nacional de Habilitação Categoria D Curso MOP Obrigatório e Atualizado E Residir em Rio Verde-Goiás Motorista de van Carteira Nacional de Habilitação Categoria D Curso MOP Obrigatório e Atualizado E também Residir em Rio Verde Categoria D Vagas para filial e Aparecida de Goiânia-Goiás Motorista truque 16 vagas Requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria D Curso MOP Obrigatório e Atualizado E Residir em Rio Verde-Goiás Filial Dourados no Mato Grosso do Sul Motorista de carreta 2 vagas Carteira Nacional de Habilitação Categoria E E Residir em Dourados Em Mato Grosso do Sul Motorista bitruque 5 vagas Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria C E Residir em Dourados No Mato Grosso do Sul Motorista de truque 11 vagas Carteira Nacional de Habilitação CNH Categoria C E Residir em Dourados Mato Grosso do Sul E por último Motorista de toco 4 vagas Requisitos Carteira Nacional de Habilitação Categoria C E Residir em Dourados No Mato Grosso do Sul Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem caminhar o currículo para um dos e-mails abaixo conforme a cidade de interesse mencionando no assunto a vaga de interesse Filial Rio Verde Goiás E-mail RH.rioverde arroba bravlog.com.br Filial Aparecida de Goiânia Goiás RH.aparecida arroba bravlog.com.br E a filial de Dourados Mato Grosso do Sul E-mail RH.dourados arroba bravlog.com.br Lembrando que os e-mails estarão disponíveis lá embaixo no primeiro comentário fixado Atualmente a Bravo Serviços Logísticos é especializada no atendimento logístico sendo referência e autoridade em serviços eficientes de armazenamento transporte e distribuição principalmente no setor de agros químicos Bravo Serviços Logísticos abre vagas para motoristas nas categorias C, D e E Tchau